Esse é o coriote dos Fuxo, tá? Esse é o meu pedido Vê de vô, vê de vô, vê de vô, vê de vô Pois tem muito de nu Vê de vô, vê de vô, vê de vô Vai chacoalha, chacoalha, chacoalha esse putão Vai chacoalha, chacoalha, chacoalha esse putão Olha só, vem cá novinha, vê se pega essa visão Esse é o DJ do vale, esse beat é muito bom Vai chacoalha, chacoalha, chacoalha esse putão Vai chacoalha, chacoalha, chacoalha esse putão Vai DJ, saiba, chacoalha, chacoalha Vai DJ, saiba, chacoalha Vai DJ, saiba, chacoalha Vê de vô, vê de vô, vê de vô 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 Olha só, vem cá novinha, vê se pega essa visão Esse é o DJ do vale, esse beat é muito bom Vai chacoalha, chacoalha, chacoalha esse putão Vai chacoalha, chacoalha, chacoalha esse putão